A melhor estratégia em Yu-Gi-Oh! é ter dinheiro para comprar as melhores cartas. E se você tiver dinheiro suficiente, você pode mandar as regras para a casa do cara. Em animes de card game, as regras e jogadas são sempre manipuladas para fazer o plot andar. Eu entendo que é para dar mais emoção fazer o personagem ganhar ou coisa do tipo, mas o nível de roubalheira em Yu-Gi-Oh! especialmente na primeira temporada é difícil de aceitar. Não tô nem falando do top deck com o coração das cartas que todo mundo consegue puxar exatamente o que precisa. Tô falando de inventar efeito sem sentido e no episódio seguinte fingi que ele nem existe só para dar mais uma vantagem. Enfim, eu sei que a primeira temporada não tinha as regras bem organizadas, mas mesmo assim eu vou zoar os maiores absurdos que eu encontrei. Logo no primeiro episódio já vem a zoeira. No duelo entre Kaiba e Yu-Gi aparece o que seria a melhor carta hoje em dia, gerador de energia negativa. O efeito dela é simples, triplicar o ataque de um monstro dark. Imagina usar isso num Distorper 5 Red Dragon ou Malefic Truth. Mas tudo bem, nessa época triplicar 600 de ataque não é um problema real. No turno seguinte vem o caso contrário, nerfaram o Sangam, deixando ele sem efeito nenhum na hora que foi destruído. Era para o Yu-Gi já usar o efeito dele logo ali e trazer mais uma parte do Exodia para a mão dele. Mas tudo bem, eu entendo, tirar o efeito foi para dar mais emoção no duelo. Para se proteger, o Yu-Gi tinha jogado as Espadas da Luz Reveladora num turno, mas no turno seguinte o Kaiba invoca seu terceiro dragão branco, e que por ter sido jogado depois da mágica ter começado o efeito, não é afetado por ela. Kaiba, meu amigo, não é assim que funciona não, tá? Nesse episódio tem mais algumas coisas, sem contar o óbvio top deck que o Yu-Gi chama de Coração das Cartas ou Poder da Amizade, que faz ele puxar a última parte do Exodia no último turno que ele tinha para sobreviver. Pulando alguns episódios, o próximo duelo é entre Yu-Gi e Weevil Wonderworld, aquele cara dos insetos. Weevil por si só atrapasseou muito ao longo do anime inteiro, não só durante o duelo, mas antes e depois também. A cena aqui é quando Weevil tem um inseto super poderoso em campo, com um ataque maior que todos os monstros do Yu-Gi. Mas os roteiri... quer dizer, o Yu-Gi teve uma sacada genial de fazer chover em campo, porque assim o inseto estaria molhado e conduziria o ataque elétrico do Rei Caveira, que ficou forte o suficiente para destruir o monstro. A próxima roubalheira deve ser a mais comentada sempre que esse assunto surge em Yu-Gi-Oh! É tão famoso que a Konami criou uma carta real que referencia esse acontecimento. Num duelo contra Mako Tsunami, o monstro do Yu-Gi tem uma habilidade que nenhum outro em toda a história do jogo teve. Ele consegue atacar não só os monstros, mas também as cartas mágicas. E se isso não fosse suficiente, as próprias cartas mágicas. Calma, vou contextualizar porque o roubo não começa e nem para por aí. Algumas rodadas atrás, o Yu-Gi utilizou a carta Lua Mística para aumentar o ataque do lomo prateado que ele tinha em campo. Além de dar forças para o projeto de lobisomem, a Lua aumentou a maré do campo, fazendo tudo ser tomado pelo oceano. Essa é a primeira roubada, uma carta tem um efeito sobre o campo. Nas cartas reais, a Lua é uma carta de equipamento, então quando o lobo foi destruído, ela deveria ter ido junto dele. Agora vem o show principal, o guerreiro de pedra do Yu-Gi, que foi invocado depois, conseguiu atacar a Lua que ainda estava em campo. Fazendo o oceano que tinha subido secar, isso aí né, nem rico é, é secar mesmo. Sendo essa habilidade a que virou a carta Attack the Moon, que tem um efeito baseado nessa cena, só que mais nerfado, claro. Calma que ainda nessa sequência tem mais. Já que ele roubou um monte, rouba mais uma que ninguém vai ligar né. Usando a carta Terra em Chamas, o dragão do Yu-Gi é capaz de atacar todos os monstros do mako. Na hora de transformar essa carta em uma carta real, viram que era tão roubado que mudaram completamente o que ela fazia. O próximo ato político vem do episódio em que o Joey ganha seu monstro mais famoso, o dragão negro de olhos vermelhos. Basicamente o roubo desse duelo tá no efeito do mago do tempo, que não contente só com esse episódio, repetiu em muitos outros. No anime ele podia ser jogado como uma carta mágica, e seu efeito era simplesmente envelhecer os monstros em campo. A trapaça consiste sempre em matar de velhice os outros monstros, e fazer o dragão bebê ficar mais forte só porque ficou velho. Só que mais roubado que isso é o Yu-Gi inventar que o mago negro dele fica mais sábio com o passar de milhares de anos. Essa carta do sábio negro nem existia na época, então o efeito dela era ainda mais apelativo do que a que temos hoje. Outra roubadinha que ficou bem famosa e é sempre zoada é a do episódio 15. Contra o Panic, bastou ao Yu-Gi inventar umas regras loucas pra usar a tartaruga catapulta em campo. Com ela, Yu-Gi lança Gaia, o matador de dragões, em direção ao castelo das ilusões, que flutuava e protegia os monstros do oponente. Até aí tudo bem, destruir um monstro é uma adaptação aceitável do efeito da tartaruga. A sacada foi destruir o anel de gravitação do castelo, fazendo com que ele caia em cima dos outros monstros do Panic. Destruindo todos e fazendo Yu-Gi ganhar o duelo fácil assim. Uma coisa bizarra que vale mencionar é o ataque dos monstros. Pelo amor de Deus, fazer a conta com essas cartas é pra forçar a desistência mesmo. No episódio 24, temos o segundo duelo entre Yu-Gi e Kaiba, no topo do castelo. Guarda essa informação porque é importante. Apesar desse duelo ser famoso por conta da parede de Kuribo ao usar a carta multiplicar, essa jogada ainda é perfeitamente legal se for considerar que o Kaiba tava atacando os tokens gerados por ela. O Robota infundiu o mamute do cemitério com a carta Living Arrow ao Dragão Supremo. Primeiro que já tá errado infundir uma carta mágica com um monstro e segundo fundir isso ao monstro do oponente. Como se não bastasse, o Dragão Supremo perde o ataque sem parar durante os próximos turnos, pra deixar o Guardião Celta conseguir destruir ele. O próximo ficou por conta do Kaiba, só porque o Dragão dele tem três cabeças, por algum motivo isso fez com que ele tivesse que ser atacado três vezes antes de ser destruído. No final das contas, o Yu-Gi perde o duelo porque o Kaiba ameaça se jogar lá de cima. Essa aí já foi mais pesada. O último roubo que vou comentar é o do episódio final desse arco, Yu-Gi contra Pegasus. Aqui o Kuribo mais uma vez é a estrela que salva nosso herói de dupla personalidade. No último turno do Pegasus em que ele absorveu o poderoso Mago do Caos e acabar com as chances do Yu-Gi, um Kuribo virado pra baixo entra na frente e é absorvido antes. E com o efeito da multiplicar entope todos os olhos do monstro do Pegasus, deixando ele tão fraco quanto a própria bolinha de pelos, sendo o alvo fácil pro Mago do Yu-Gi atacar e levar os últimos pontos de vida do vilão. Momentos em que as regras mudam a favor do personagem que deve ganhar não falta, porque é realmente uma estratégia dos escritores pra fazer o anime andar. Outra justificativa que dão pra isso é de que as cartas aparecem primeiro no anime pra depois se tornar real, e nessa hora de inserir ela no jogo tem que ser nerfada pra não quebrar tanto o metagame. Tem muitos outros momentos com mais trapaças nas outras temporadas, então quem sabe eu faço uma parte 2 comentando os próximos. Me cobra lá no meu Twitter ou no Facebook em arroba joga qualquer coisa.